Já vai ser batalha, eu quase vou acabar com você Com o momento, ah, vamos ser tão de gemer Toma, toma, toma catucado Homem eu tô gemendo que o homem tá catucado Toma, toma, toma catucado Tu vai sentar no meio da pista, eu fiz pra tu se acabar Senta a lourinha vai, e a moreninha vai Senta a lourinha vai, e eu fiz pra tu se acabar Senta a lourinha vai, e a moreninha vai Senta a lourinha vai, relaxa Senta a lourinha vai, e a moreninha vai Senta a lourinha vai, e eu fiz pra tu se acabar Senta a lourinha vai, e a moreninha vai Senta a lourinha vai, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Esse é o meu bolo MTS, caralho Já vai ser verdade, eu quase vou acabar com você Com o momento, ah, vamos ser tão de gemer Toma, toma, toma catucado Homem eu tô gemendo que o homem tá catucado Toma, toma, toma catucado Tu vai sentar no meio da pista, eu fiz pra tu se acabar Senta a lourinha vai, e a moreninha vai Eu fiz pra tu se acabar Senta a lourinha vai, e a moreninha vai Senta lourinha vai, relaxa Senta lourinha vai, e a moreninha vai Senta lourinha vai, eu fui pra tu se acabar Senta lourinha vai, e a moreninha vai Senta lourinha vai, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Esse é o meu fone MTS, caralho